Vou tentar mandar de frente Fica mó da hora, véi, cê é louco Vou abrir, Zé Eira, caralho Piso fofo nesse Nike Vai testando Vai testando várias paradas, vai gravando É isso mesmo Deixa eu escutar tudo, pode voltar desde o começo Que aí eu pego uma inspiração Me sinto tão bem Quando eu coloco a camiseta e estampa da Felipe Plain E ela jogando sua bunda essa beat se amarra em Codem Ela gosta dessa vida de artista Joga bunda, ela não para e fica Ela quica forte em cima da minha E senta no Nike jogando com força Ela quica muito essa garota é louca Ela rebala forte por cima da minha E manda peça, ela sabe disso De novo, deixa eu ver, Codem Deixa eu escutar Vai gravar a música, já De primeira, caralho Essa parte ficou da hora Ficou, sabe, né? É, velho, vou manter isso Mantenha esse Salsy, tá ligado? Deixa eu escutar de novo, deixa eu escrever essa partezinha Então tá parte muito coxado Não, se você acertar com as palavras, tá ligado? É, só tocar as palavras, tá ligado? Música de estampa da Felipe Plain Só o Toncozão que eu errei Não, mas não é grava Me sinto tão bem Volta aí, irmão, pra mim escutar Me sinto tão bem É, quando eu coloco a camiseta Estampada Felipe Plain É, quando eu coloco a camiseta Cabe os diamante É isso mesmo, coxão Ó, volta, irmão, deixa eu escrever agora rapidão Que eu peguei o comecinho, era só a treta que tava matando Volta, tipo Da parte que acaba dele, tá ligado? E deixa só o beat Que eu terminando de escrever em Cinco minutinhos Mas você quer escutar sua voz? Ou sem... Não, tipo quando acabar dele só Me sinto tão bem Quando eu coloco a camiseta Estampada Felipe Plain Ela se amarra Ela se amarra Ela se amarra Me sinto tão bem Quando eu coloco a camiseta Estampada Felipe Plain Ela se amarra Na grossura do ouro Ela sabe que o Ouro Ela sabe que é maciço Ouro Que tá estampado no meu pingente Me sinto tão bem Quando eu coloco a camiseta Estampada Felipe Plain Ela sabe que é maciço O pingente Ela sabe que é maciço Ela sabe que é maciço Os quilates na minha corrente Ela sabe que é maciço Ó Sinto tão bem Pisci pelo saldo É isso mesmo Eu te concordo pro disco E Me sinto tão bem Quando eu coloco a camiseta Estampada Felipe Plain Ela sabe que é maciço Ela sabe que é maciço Seja que tchau Me sinto até Quando eu coloco a camiseta Estampada Felipe Plain E ela sabe que é maciço, ouro, ela sabe que é maciço, menina lisa, se ela usar ouro, não pede, já. Esse bag tá lá no Polo Norte, tá lá no Polo Fogo. Caralho, mas essa semana os caras não querem atender mais, os caras não querem ganhar dinheiro. Esse cara tá ali, né? Ah, me sinto tão bem, quando eu coloco a camisa de estampa da Filipe Plain, ela sabe que é maciço. Quanto? Três e quinhentos. Ela sabe que é maciço, menina lisa, se ela usa ouro, não pede, já. Três e quinhentos. Ele leu mesmo, é, três e quinhentos. Três e quinhentos. Três e quinhentos. É, ela me deu por cinco aí. Ela sabe que é maciço. Você vai perder uns dois pontos na placa, fácil. E ele vai pegar no app, pra mim, ele vai pagar a minha. E aí, irmão, volta aí no beat, que... Coloca nas caixas aí. Quer fazer aquele bagulho lá, cuzão? O quê? Você vai soltando as palavras e depois você escuta o que você fez e vê se você... É, vamos andar de freio essa porra. É? Ou você quer deixar aquele que você escutou? Não, deixa eu gravar de novo. Me sinto tão bem, ei. Se eu gravar não tô mais, mais pá, né? Vai. Joga a minha voz. Me sinto tão bem. Ei. Quando eu coloco a camiseta estampada Felipe Plain, ei. Ela sabe que é maciço. Pingente e quinhentos. De novo, irmão. Quem sabe o que tem? Mais uma, né? Uhum. Puta, pode paca o nome dessa música aí. Eu acho que vai ser Vivências de Gang. Vivências de Gang. Uhum. Olha essa parte, meu, bicho. Me sinto tão bem, ei. Quando eu coloco a camiseta estampada Felipe Plain, ei. Ela se cega quando ela vê o brilhado correm, ei. Joga na frente, para na frente, ela queda... Caralho. Foda. É isso aí, gay. Foda. Vamo ver essa primeira parte que eu tenho, mano. Pode ir para o brilhado. Foda. 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 Deixa eu, deixa, deixa a salva essa daí, consegue? Deixa eu fazer mais uma. Me sinto tão... É, vou fazer outra. Me sinto tão bem, ei. Quando eu coloco a camiseta estampada Felipe Plain. Ê. É, eu não falo primeiro a aula tenho... É, isso aí. É, uma baixa. É, não sei, não sei. É, mas... É, não sei, não sei. Tchau, não sei. Não sei. Me sinto tão bem, ei. MÁTOUDÕ. 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 Se quiser que eu den, nós tem Sabe, nós tem Irrelevante é o peso humano do maciço que eu carrego no meu cordão Ela sabe dessa vida, mano, se entrega Jogando a bunda pros irmão Badia Liz, ela quer o pig, ela joga muito, ela sabe disso Dentro da bag eu trago umas drogas Cê sabe, minha baby, não tem compromisso Fode, 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 fode Joga a bunda hoje pros bandidos Se nada laxe, ela que faz marquinha, ela fica no... Vai só aí, gay, pode pá. Escuta, cuzão. Escuta aí, pode pá. Só, tipo, tenta não estender muito pra mim depois de a vontade da bola pra mim É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, cuzão, pode pá. Volta aí, deixa eu fazer uma paragem azica É, ah, me sinto tão bem, é, quando eu coloco a camiseta estampada Felipe Plain, é, ah E essa badia se cega quando vê o brilho da correm E, ah, vem com a minha gang E, ah, para na frente Jogando de um jeito badia, cê sabe que é indelicuém Foda É isso mesmo, é, cê já quer entrar de novo? Deixa eu escutar na caixa, irmão Foda aí É, já coloca... Mandando de free, rapaziadinha E aí, rapaziadinha do Tik Tok, quando acabar essa live Ainda vai tomar um chan-chan Patrocinado pelo time Ataque de defesa, vamo bora Tá brincando, hein Puta Piso fofo nesse Nike Bitch me liga querendo conhecer minha party Faz uns três dias, meu mano, que eu tô com essa badia na minha larra E, ah, me sinto tão bem, é, quando eu coloco a camiseta estampada Felipe Plain, é, ah E essa badia se cega quando vê o brilho da correm Vem com a minha gang Vem com a minha gang Para na frente Jogando de um jeito badia, cê sabe que é indelicuém Gangue gastando o cash por toda a cidade E, ah, me sinto tão bem, é, quando eu coloco a camiseta estampada Felipe Plain, é, ah E essa badia se cega quando vê o brilho da correm, e, ah Vem com a minha gang, e, ah, me para na frente Jogando de um jeito badia, cê sabe que é indelicuém Jogando de um jeito badia, cê sabe que é indelicuém 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 Eu só vou arrumar, tá ligado Jogando de um jeito badia, cê sabe que é indelicuém Cê sabe que é indelicuém Jogando de um jeito badia, cê sabe que é indelicuém Jogando de um jeito, cê sabe que é indelicuém Tipo depois do, depois do frente, tá ligado Depois do frente Não é na frente Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Agora vê assim, tá ligado Pede quente Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Ah, porra Foda Se você já se parece que não vai sair nada É Pede quente Deixa eu fazer de novo isso Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede Ah, é Aquilo é beleza que estamos com os caminhões Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Fica o zoom Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Jogando de um pra baixo da cintura e cê pede leite Ixi De novo, meu Agora vai sair gay Calma que caco é complicado Me sinto tão bem, quando eu coloco a camisa, estampada Felipe Plain. De novo, cuzão. Me sinto tão bem, quando eu coloco... Felipe Plain. Caralho, vieram de novo. Felipe Plain, Felipe Plain. Vou te dar uma chicadinha, tá ligado? No finalzinho. Felipe Plain, Felipe Plain. Não vai sair, cuzão. Tá ligado? Não vai sair, cuzão. Qual é a primeira palavra que você fala ali, galera? Me sinto tão bem e... Seja fim. Me sinto tão bem, yeah, tá ligado? É isso, né? Pode crer. Agora vai sair. Me sinto tão bem e... Quando eu coloco a camisa, estampada Felipe Plain. Quando eu vejo o brilho da corrente. E vem com alguém, para na frente. Pra baixo da cintura e cê perde leite. É bomba atrás de bomba. Porra. Não vai sair. Desculpe cal. Tá ligado. Mais uma, irmão. No meio. F farklı, pera junto. Doiесoo. I spatему. Então nem여�... E para na frente, pra baixo da cintura aí cê pede leite. Agora deixa eu fazer tipo os... Ai, pede paz, pede leite, já ouvi calma. Ele mora aqui perto. Mora. Quem? Mapá. Hã? Ah, Mapá, gordinho. Que dica aí. É, Mapá. É, mas ele tá lá em Mogi agora, que você pediu bagulho. Ah, uma comete aí. Quando eu tô lá, ele tá aqui. Quando eu tô aqui, ele tá lá. Sim. Tudo descronizizado. De novo, irmão. Não, acho que tacou bastante ainda, tio. Tá lindo. Quando eu apareci lá. Me sentou tão bem. Estampa da Felipe Play. É, é, é. Meu brilho da Correia. Ah, ah. Vem com a minha gang. E para. Da cintura aí cê pede. Colocar os dedos em baixo assim. Ah, cara. Fala, menininho. Achando que é. Aí, cuzão. A fita é o quê? Barça, deixa isso. Vamos escutar tudo, cuzão. E dá umas opinião. E dá umas opinião, tá ligado? Aí pica o quê, cuzão. Agora cê já vem, tipo, com os versos mesmo, tá ligado? Vem com os versos logo. Depois ele já vem com mais os versos. Entendeu? Aqui nós já fizemos o refrão e da música. O logo é dourado com preto, né? Agora pode. Deixa eu achar. Yeah, girl, yeah. Piso fofo nesse Nike. Bitch me liga querendo conhecer esse minha party. Faz uns três dias, meu marido, que eu tô com essa vadia na minha laje. Fumando o meu ar. Sempre vem ser de gangue, gastando o cash por toda a cidade. É, é, é. Quando eu coloco a camisa e estampa da Felipe Play. E essa badia se cega quando eu brilho da corrente. Vem com a minha gang, vem com a minha gang. Para na frente. De cor dozo pra baixo da cintura e cê perde leite. Vem com a minha gang. E para na frente. O Lázaro é o tempo que ele fica fora do estúdio e lê recompensa. O Mino. Um mês, cuzão. Tinha que recompensar, já. E ainda tô sem o dry, hein? Nossa, não, tá mais que dois meses, cuzão, sem colar no papo. É, né? E eu tô com a garganta inflamada ainda, cuzão. Doendo pra porra. E aí, Rod, perguntei isso aí pra mim, cara. E aí, Rod, perguntei isso aí pra mim, cara. Ela para na frente. Meu mano, já... Não, volta. Missão, missão, faça solto, vê se corre, meu mano, mas eu também. Vem com a minha gang. Bitch, vem com a gang. Não, volta. E já faz uns dias, meu mano, que eu tô no garimpo dessa. Fala, se eu tô fácil. Me tá, garimpo. Me tá, gente. Já faz uns dias, meu mano, que eu tô na caça, não corre pelo cifrão. Faça essa porra, meu mano, pe... Não. Faça essa porra de alma. E já faz uns dias, meu mano, que eu tô no corre desse cifrão. De bandoeira, mano. Faça essa porra. Volta, volta. Já faz uns dias, meu mano, que eu tô no... Não, volta. E já faz uns dias que eu tô nesse corre. Grava só até o corre, tá? Já faz um tempo, meu mano, que eu tô nesse corre. Não, volta. Já faz uns dias, meu mano, que eu tô no corre. Almejou, não? Almejou, não? E aí, pega o meu celular aí, preste. E aí, eu tô no corre, meu mano, na luta pelo cifrão. E aí, eu tô no corre, meu mano, na luta pelo cifrão. E aí, já faz uns dias, meu mano, que eu tô nesse corre. É grande a missão. Yeah. Yeah. E aí, já faz uns dias, meu mano, que eu tô no... Não. Volta. Volta o pique daqui assim, mano. 7-7-1-2, ou volta. Não pedi. E aí, já faz uns dias que eu tô nesse corre, meu mano, na luta pelo... Não, agora eu vou acertar, cara. Fala com defesa. E aí, já faz uns dias, meu mano, que eu tô nesse corre. Não, não tem que... Não, não tem que ter nada certo. E aí, já faz uns dias, meu mano, que eu tô nesse corre. E aí, pelo cifrão, foi várias e várias, mano. Não, não tem poucas. Faz tal, deixa eu salve. Faz tal, salve da rapaziadinha. Só trampo. Isso é bico. Vambora, fi. Salve, salve. Oh, Duda. Lisboa. Diretamente dos Estados Unidos, meu amigo. Duda, tamo junto, meu irmão. Beijão no coração, saudade. Diretamente dos Estados Unidos. Ó o Duda lá. E aí, Duda, ó o suiote. Tamo trabalhando forte, hein, fi. Esquece, hein. Tamo chegando, Estados Unidos. Fala pra eles. Que isso é torneando aqui. Vem aí. Corta aqui até o cifrão, irmão. Bora, fi. Eu vou gravar e tiro até o cifrão, fechou? É, decora lá. E aí, já faz um tempo que eu tô nesse corre, meu mano, pelo cifrão. É, nós. Ó o DJ Breche. Ô, bravo, hein. Diretamente dos Estados Unidos, Duda. Diretamente dos Estados Unidos. Em breve nós tá aí também. Esquece, tá tudo aí mesmo. Nossa, pode ir pra, Cusão. Nesse tempo. É, tá acontecendo ao vivo. Da hora, Duda. Satisfação. Uma saudade, meu irmão. Um abraço no coração. Tamo junto. Já faz uns dias, mano. Ó os gêmeos. Encosta, gêmeos. Trabalhar, fi. Esquece, fi. Tá acontecendo, viu? Corri. Já faz... Não. Já faz isso aqui. Já faz isso aqui. Deixa eu ouvir só mais um vez. É nóis, meu mano. Vamos marcar assim. E meio esse... Não. Manda pra nós, pra nós ouvir. Manda. Manda o trap pesado. De lá pra cá foi... É, dá pra você fazer... Você sobe, tá ligado? De lá pra cá foi... Tá ligado? Ó, Duda. Falou satisfação. Satisfação. Tá ligado, parceiro. É nóis, irmão. Tamo junto. Forte abraço. Manda um salve aí. Já foi. Tá ligado. Tá acontecendo, Duda. No ao vivo, ó. Já faz um tempo que eu faço essa porra com o meu coração. Deixa eu ver. Não, acho que eu não vou cantar isso. Ao vivo, fi. Ataque e defesa. E aí, preto? É, Pedro. Você tá devendo, hein, ôi? Não era não. Deixa eu ver. Nós. Demorou. Demorou, Christian? Manda mesmo pra nós. Prometi pra minha mãe que ia mudar nossa condição. Eu me sinto tão bem. É, senhor. Ah, percursão. É isso mesmo. Perfeito. E aí, Lázaro. Manda um salve aí pra rapaziada. Deixa eu falar. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Quero entrar nesse provisório. Deixa eu agora, ó, certo? Acosta, baby. Deixa eu ver quem tá aqui, Leandro. Vamos dar um salve. Nossa, trampa, né? Pedro. Você tá em casa dormindo. Eu prometi pra minha mãe. Aí. O estúdio estralando, né, rapaziadinha? Que bem que pesado. Tô trabalhando. Deixa eu ver lá. Eu prometi pra minha mãe. Eu tô em casa. Tá com a... Vá rolar? Tá com a... Tá com a... Tá sem vida. Tá com a... Vambora, família. Vambora. Eu prometi pra minha mãe. Adeus, braba. Tá pra sair, rapaziada. Calma. Calma. Até o final do ano, né, trapos. Que esse ano é com tal ciclão. Você tá acompanhando o desenvolvimento aí de um som que vai... Estourar. Tá ligado. Olha o tio aí, ó. Ela já vai gravar clipe. Gravou hoje, sábado, dá um clipe. Boca-se. É o trap. Esqueça, baby. Que a mudar essa condição. E hoje na minha sala, meu mano, não é só. Tá ligado? Nossa. Que eu ia mudar a nossa condição. Hoje é só game, né? Salve, Diogo. Vai entrando aí, rapaziada. Acompanhamos. Que eu ia mudar a condição. E hoje o jogo virou meu mano. Você não... A senhora tá bom. Vambora. E aí, Pedro? E hoje tá tudo mudado. O cenário mudou. A senhora, Jô, tamo junto, parceiro. Foda. Deixa eu vir da... A senhora, Jô, tamo junto. Grava, grava. Hoje tá tudo mudado. O cenário é outro, meu mano. E aí, velho Dino, meu parceiro forte. Um abraço aí pra todo o resto. Hoje tá tudo mudado. O cenário mudou. Bicharel é humano, caralho. Os parceiros, meu bravo. A senhora, nós tomou de assalto o cenário. A senhora, nós tomou de assalto, meu mano. É a hora, Diogo. A senhora, nós tomou de assalto. A senhora, nós tomou de assalto. A senhora, está que defesa, meus parceiros. Tamo junto. É nóis cachorro Pra cima Vambora fi Sentir a lua Vambora É nóis meu truco Tá forte Aí ó O que tá acontecendo rapaziada Demorou pode mandar parceiro É nóis pode mandar pô Vai dar atenção total pode mandar no direct É nóis Salve meu mano tamo junto Cauê Cauê Costa Tamo junto meu mano Pra cima mano Tamo junto meu mano Acima não é tamo de assalto Do nada Acima não é tamo de assalto Do nada Os números Triplicou Acima não é tamo de assalto Acima não é tamo de assalto Demorou parceiro Vai ser aquela atenção Assima não é tamo de assalto meu mano A cena nós tomamos de assalto hoje é só lamento pra quem Tá ligado? Tá acontecendo ao vivo, fi Acompanha quando a gente tá saindo Ô, Vitor, meu parceiro forte, suave Sumiu, hein, jogador, caro A cena nós tomamos de assalto Nós A cena nós tomamos de assalto, quem duvida A cena nós tomamos de assalto, calamos a boca Grava até essa parte, cala a boca É isso mesmo, meu mano Os moleques é bravos, fi Louco, ataque e defesa Só seleção, série ouro, pai Não já fala, né, série ouro Demorou, pode vir, caralho Encosta mesmo, quero ver se vai encostar É nóis, Vitão Suave, meu parceiro Não É, o Vitorioso, meu grau Vamos junto, parceiro Olha o Lazuro Eu te abraço Os menininho trampando De quem duvidou Trampando pra tomar um chan-chan no final de semana De quem duvidou De quem duvidou De quem duvidou De quem duvidou Acho que agora foi, né Você tem que apagar o negocinho O moleque é bravo, fi Tá lá ao vivo, fi Fica aí, acompanha que você vai ver a brava saindo Já vai colocar daqui a pouquinho Pra vocês verem como que tá ficando O trapo, mano Tá vindo devagarzinho, né, fi Ataque, defesa Tá, que defesa Ó Mano, será que eu tenho que tirar isso daqui? É, o Fato Calama, bocate De quem duvidou Tá vindo, pai Tá vindo, pai Tá vindo, pai Tá vindo, cara De quem duvidou De quem duvidou Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, cara Tá vindo, cara Tá vindo, cara Tá vindo, cara Uh, forte, forte Tá vindo, cara Tá vindo, cara Tá vindo, cara Tu calama, bocate De quem duvidou Tu calama De quem duvidou Deixa eu fazer de novo De quem... Caralho, mano Ia vem cantando já antes Junto, velho Junto, velho Já soltou De quem duvidou De quem duvidou Deixa eu fazer o carro por baixo Fechou O que é isso? Série ouro Série ouro Série ouro Já fala pra eles aí Que ano que vem Nesta no Sena aí, tio Ano que vem a Sena Cachezinho de galo Cachezinho é galo Ano que vem No mínimo, né, filho No mínimo, né Mas vou começar o que ela vai Dente de ouro na lente Dente de ouro na lente Chama nas brava Acontecendo Rapaziadinha Corre Vou Não, volta Corre Mariana Não, não Pare E aí O que é isso que tá aí Salve Pelo cifrão Não, volta É nóis no fruto Tô no fruto Tchau Eu tô nesse corre Cifrão A condição Não, volta Oh, brecha Forte abraço Rapaziada Corre Não, volta Forte abraço Da parte dos menininhos Hoje eu quero virar moleque Corre Corre Eu não bebo mais A condição A condição Brrr Brrr Faz um caquinha Nesse final também Cabelo Deixa os cabeliliros aí Que quiser fechar a parceria Com os meninos Da série ouro Ah, tô precisando Faz só uma Uma elenquia No final Oh, oh Pode colocar aí Pode Oh, oh Viado Esse 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 Grrr Tá ligado Que eu faço Tira ele por enquanto Pode gravar Quem duvida Oh, oh Aí Eu queria fazer um bagulho assim Porque Piqui Acena Não é tão mais Grrr Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tira a porra de bomba E chá, chá, chá Tira a porra Bruninho da praia Brrr Porra, não Até fiquei com medo Escutando a música do Bruninho Falei Meu Deus Ele vai me matar Ele gravou Você gravou ele? Não Se eu tivesse gravado ele Eu faço amiguinho Amiguinho Ou amigão Calma Calma Brrr De quem duvidou De quem duvidou Oh, oh Deixa eu ouvir tudo Frente 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 Piso fofo nesse Nike Bitch me liga querendo conhecer Me aparente Faz uns três dias, meu mano, que eu tengo essa vatia Na minha laje Fumando o meu ar Seve vivência de gangue, gastando o cash por toda cidade Tô um top, se tu também Quando eu coloco a camiseta, estampada, Felipe Plein E essa bandia se cega quando vê o brilho da corrente Vem com a minha gang, vem com a minha gang E para na frente, te conduzou pra baixar E você já faz um tempo que eu tô nesse corre Meu mano pelo cifrão, eu prometi pra minha mãe Eu ia mudar a condição, a cena do mundo já santo Cala na boca de quem duvidou, de quem duvidou E você já faz um tempo que eu tô nesse corre Meu mano pelo cifrão, eu prometi pra minha mãe Eu ia mudar a condição, a cena do mundo já santo Cala na boca de quem duvidou, de quem duvidou Cadê? 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 Cê é minha parei Não, deixa eu... Volta, Dilma Esse é um gol de mais foda Ai, o Zitaliban Tá mandando um salve, ó Salve, Zitaliban Salve, Talibã É o Talibã Talibã da Baixada, pô Nosso truca, mano Isso é tudo Talibã Uh Nesse naike é É Do track, Jeff Esse é minha parei Não, deixa eu fazer de novo Só daqui, meu mano Não vou fazer esse negócio aqui não Vou deixar pra nós colocar alguma fita aí, tá ligado? Eu não vou fazer de novo Oi O Preci começou a campar lá no Estúdio da Paulista Já virou com a noite, já veio pra cá Só parou só com a senhora Biso fófo nesse naike É É Querendo conhecer meu parei Fumando mensagem, fumando o meu ex Cash, cash Deixa eu ver como ficou Não, vá fazer de novo Ele que gravou, cuzão Ele pôs um pouco do beat live para eu fazer aquele tapa de qualidade Ele jogou para o campeão do menino Pisando foco Não, volta Pisando foco Piso fofo nesse mic Piso fofo nesse mic Não, volta Piso fofo nesse Piso Piso Solta aí, velho Piso fofo nesse mic Queria levar a voz desse, tá ligado? Fumando mensagem, fumando o meu ex Que prazer, tio Vai, vai Tá criando a minha voz, solta a voz, tera Solta, solta, bofó Vai, gravário Conhecer minha parinha Na minha loja Fumando o meu ex Yeah, girl, girl Deixa eu ver Pode pôr um som Piso fofo nesse mic Bitch me liga Querendo conhecer minha paix Faz uns três dias, meu mano Que eu tô com essa badia na minha laje Fumando o meu ar Recebe bem ser de gangue Gastando o cash por toda a cidade Yeah, girl Yeah, girl Yeah, girl Yeah, girl Quando eu coloco a camiseta estampada Felipe Plain Yeah E essa badia se cega Quando meu brilho dá corrente Vem com a minha gang Vem com a minha gang Vem com a minha gang Para na frente Yeah Te conduzou pra baixo da segurança Já mais um tempo que eu tô nesse core Meu mano pelo cifrão Meu frão pedi pra minha mãe Eu ia mudar a condição Então hoje ação Cala uma boca de quem duvidou Duvidou Cala uma boca de quem duvidou Ou dá pra você fazer tipo um carro que tá ligado em fusão Fique puxando Tipo um carro que... Porque coloca ele em volta Cala uma boca de quem duvidou De quem duvidou Ou dá pra você fazer tipo um carro que tá ligado É Você faz o caco cantando e ficando a última palavra Na boca Ou faz tipo uma melodiazinha Tipo num agudo Tá ligado Deixa eu ver de novo A minha mãe Eu ia mudar a condição A cena mais do amor de azão Cala uma boca de quem duvidou De quem duvidou Ou bom A cena mais do amor de azão Cala uma boca de quem duvidou Ou bom A cena mais do amor de azão A cena mais do amor de azão Boca Obrigado A cena mais do amor de azão Como diz será a cena mais do amor de azão Cala uma boca de quem duvidou Obrigado. Obrigado. Boca! Minha dor. E é. Tá af... Já era. Gostado. Tchindo. Vamos ver se eu não dessa música aí. Vai. Vamos ver se eu não desse música aí. Vem ver se eu não é mais. É. 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 Piso fofo nesse Nike. Bitch me liga querendo conhecer minha paix. Faz uns três dias meu mano que eu topo essa vadia na minha laje. Fumando o meu ar. Você vive em sete gig gastando o cash por toda a cidade. É. 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 Quando eu coloco a camisa de estampa da Felipe Blank. É. 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 E essa badia se cega quando meu brilho dá corrente. É. Vem com a minha gang. Vem com a minha gang. Para na frente. De condução pra baixo da senhora que você já é. 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 Quebrando todas as casas de show Vai no Boi, pessoal, vai na favela do Boi Trap no direct, se quiser pode gravar, eu não canto mais Lá tem Xanxá? Tem que ter Xanxan, Limão, Hazy e Purple Nossa, tem um Xanxázinho ali, ele falou 99 99 Foda é ir lá, né? Deixa nós ouvir agora O parceiro já vai vir arrebentando Caralho, Azuri Mano, esse é o outro Eu vou pegar esse aqui agora, é uma piscina lá, é uma cruz Assim, ó, 10 motos, ó, é um chacoalhá Piso fofo nesse Nike Bitch me liga querendo conhecer minha paz Faz três dias, meu mano, que eu tô nessa pátia Não é paz, fumando o meu ar Você me venceu de quem que gasta no cash Por toda a cidade É um chaco, cês tão bem Quando eu coloco a camisa de estampa da Filipe Play E essa bandia se cega quando vê o brilho da corrente Vem com a minha gang, vem com a minha gang E para na frente Te conduzo pra baixo da cintura e você já é de leite Já faz um tempo que eu tô nesse core, meu mano, pelo cifrão Eu prometi pra minha mãe que eu ia mudar condição A cena nós tomamos de assalto, calamos a boca De quem duvidou, fazendo sold out Todas nights, quebrando todas as casas de show Ah, sabe que a vida morreu quando não foi a tua Em oração eu vesti por nosso senhor Menemem da vida boa e ele deu Você lembra, né? Você lembra que você falou, né? Eu já falei, eu já falei pra mim mesmo Quando eu vou gravar lá, tem que sempre deixar o rock ligado Cê sabe, eu falei Um minuto Masha, deixa eu escutar É isso, mano, que hoje eu vou fazer um sold out Todas as minhas Tô passando no esportivo que a vida mudou Hoje eu me sinto bonito Eu passo nesse corte, mano, de robô Corta a lombada que não é tudo De novo Corta a lombada e tira de giro, irmão Night, casa de show Sabe que a vida mudou de um jeito E a gente merece Se tamo aqui no topo Eu olho pra... Caralho, velho, de novo Deixa eu olhar, velho Irmão, volta Irmão, escuta a sua parte de novo Pra você tentar conectar alguma coisa, tá ligado? É, então não Vou escutar o som todo Que eu já vi na bala Entendeu? A minha só parte toda Entendeu? Nossa, se fosse isso O parceiro tinha Cadê? Cadê? Você tá com seu carregador lá vendo? Puta, tá lá em casa Ah, tá lá embaixo O carregador Vai lá, pega Vou deixar aqui no estúdio Que vai tomar Deixa eu pegar Vai ser Deixa eu escutar A parte Tipo, minha parte Desde a minha parte Cozão E pode deixar gravando Não, meu lado Vai lá Não tá assim, menino Você é louco Não posso Porque eu fui agora na reabril Cifrão Minha mãe Pão de são Vidor Casa de show Piso fofo Eu sei da onde eu venho E eu sei que não veio Do berço de ouro Eu dou orgulho pra minha mãe Se eu tô no trap Não pego no... Caralho, viado De novo, irmão Puta, tá foda, mano Aquele bagulho que eu zoa A vida mudou Eu sou nessa parte Não, não é Vai, volta aí Deixa eu... Não, não da minha parte Pode colocar um pouco mais pra frente Tá ligado? Tá ok, irmão Tá bom Pela cidade de noite Eu faço essa paria As bandida querem se envolver Sabe disso, mano Você se entrega Toda noite Você quer descer Empilho o recs Na minha estante Baby, pra você Minha vida é corrida Mas tenho todo o tempo pra... De novo, cuzão Ah, irmão Você lembra? Todas as nights Casa de show E depois das dez Nós cai pra pista Mas não é pra tomar De novo, cuzão Todas as casas de show Onde nós chega Nós tem o respeito Das baby bitch Baby bitch Quer dinheiro E eu jogo nela Na suíte E sabe que nós Tem Jogo no copo Pra você beber A dose de Renan Se me bebe Tô no bebe E Hoje Tô papis Pra nós Trombar E fazer uma coisa Ah, tá louco De novo, cuzão Caralho, vai sair, breche Machá Só sai daqui De pronto Todas as casas de show Dentro do copo Boia dois gelos Corre nesse Isso me acalma Eu te juro Pedi tudo pra tá aqui E De novo, cuzão Caralho, mano Tá, irmão Aquela braba Puxa e sol Bora E aí E dentro do copo Boia o gelo Com o Renan Se E Baby C10 pra mim Ah Hoje Joga pra mim E Tipo Locala Invade a porrada Meu camarim E Ela quer ficar facin Jogando a bunda Pros drakezim Ah Subi em cima Da mil e duzentos Do lado Dessa lombar Se eles tão Finão de câmera Caralho Não, eu tenho que falar de superação, viado É, pode falar, cuzão Vem, vem Todas casas de show E aí Hoje eu bebo Uma dose de Renan Se pa esquecer os problemas, beijo E cê desce na minha frente E caralho, cuzão Só putaria vem na mente, cuzão Minha mente é uma putaria Boca fita Nossa, amor Viado, eu tô aqui nos públicos moleque Das casas de show Mano, eu te juro Que eu vejo tudo mudar De novo, irmão Tá tão Gelado parece o meu coração Faz beat Que acha que tem Tudo, mas tá na minha mão E ela desce na suíte Jogando a sua bunda Ela quer no dom E adora quando eu faço esse som E Desce em cima do dick e dos drag Ei, ó Se manda Ela não quer Para Ei, ó Leva ela Pra conhecer Outro louco Caralho, viado Pode, irmão Deixa eu ver isso daí Que eu fiz Ela é que queria escrever, cuzão Quer escutar o que escrevendo? Deixa eu ver Não, calma aí, deixa eu Pode apagar, cuzão, essa porra Acho que eu vou escrever, né, Gui? Você que sabe Qual que você se sente à vontade Assim também Você vê aquela hora Que eu tava gravando Você chutou É, volta aí Volta aí, tipo Vai, vai, vai Vamos, vamos Vamos aí Pelo cifrão Eu prometi pra minha mãe Todas casas de show Yeah É, e eu porto o grife Pra mostrar que a vida mudou Ah, baby, cê desce na minha frente Ah, escuta meu flow Ah, invado sua casa pelo rádio e pela televisão Caralho de novo Caralho de novo, cuzoda Aqui eu dou e vou, cuzão De novo, cuzão É, e eu sou uma voz falando bem baixo lá de cima Não posso parar Eu tenho que fazer a minha vida É, conta-se pra gasto tudo cá Vai de dentro do cá Caralho, cuzão Que ódio Vai sair, rapaziada Tudo lá, vai, vai Você tá mandando a dica lá Mas não é dica lá Vai, vou de pião com a bandida Fuma um skunk Não, fuma um skunk Mas fuma só pra ensagir Fuma só pode Entendeu? Pra minha mãe Aconte só um Aí se liga, brecha, ó E as pretty bitch Quer um dinheiro pra gastar comigo dentro da suíte Fode comigo, desce pra mim Ela sabe que o pai é bandido E no camarim Ei, ela quer fuder comigo Jogando a bunda Só envolvido E fala bem baixo No meu ouvido Que adora fazer sacanagem Dentro do quarto E quer fuder Na hidromassagem Tira a roupa E a calcinha da frente Se joga de lado Que eu boto em você Essa porra era a superação Mas a superação Só boto em você Vai sair de fim Mano, vamos fazer uma Meu Deus Você tá com a mente pulida, irmão Vou te levar na igreja, hein Tá foda Daria as trevas Só que é pro pariu, Azul, hein É, por isso que você tá revoado, hein E... Eu sinto a dificuldade Quando não tenho drive pra eu fumar E... Dentro do estúdio Hoje eu boto os neurônios, mano, pra trabalhar Vai se foder, mano Aquele balu, cuzão A vida mudou, mano Passando de nave Ela veio aqui porzo Tomou de assalto De quem duvidou De noite Casa de show A vida mudou, né Hoje você escuta o ronco da naveira Passando um milhão por você De novo, cuzão Faz por parte, velho Pega o começo Depois você vai montando a música Ah... Eu saí tão cedo Da minha casa pra fazer esse jogo virar De novo, cuzão Deixa eu... É, vou fazer isso, mas deixa eu gravar de novo Eu saí tão cedo É, mano Aham Eu vou lá no congelador Pra pegar o... Esse bala vai ser, né Eu saí tão cedo Da minha casa Pra fazer virar Não tive medo E todas as batalhas Eu tive que... Caralho, cuzão De novo De novo De novo Se não tem a direção da cabineira Que do que ele não é que ela tava desaparecida Na minha casa Fica Ah... Só... Te... Te... Casa de show Ih... Eu saí tão cedo Casa de show Da minha casa Pra fazer esse jogo virar Ela sabe disso Ela... Tá... 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 Foda, vou fazer esse começo Caralho, cuzão Deixa eu escrever Não, deixa eu escrever, mano Ah, maluco. Deixa eu escrever aí brechinho. Mano, só tá um beat-ass que é aquilo na parte dele? Eu prometi pra minha mãe que eu ia mudar a condição. Fazendo meu amor de assalto, cala uma boca de quem duvidou. Fazendo sold out todas nights, lembrando todas as casas de show. E a virou tendência pra quem falava que não ia dar. Eu prometi pra minha mãe que eu ia mudar a condição. Fazendo meu amor de assalto, cala uma boca de quem duvidou. Fazendo sold out todas nights, lembrando todas as casas de show. Eu prometi pra minha mãe que eu ia mudar a condição. Fazendo meu amor de assalto, cala uma boca de quem duvidou. Fazendo sold out todas nights, lembrando todas as casas de show. メ moca hetero, cala uma boca de quem duvidou. Alguém vai Benedictine! Pra quem falo que não ia dar e olha onde eu to... Cala, cala, cala Cala, cala, cala Cala, cala, cala Cala, cala, cala Na sequência, cala uma concorrência, na sequência, eu não 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 joga no rosto. Obrigado. Já virou tendência, pra quem falou que não ia dar olhar onde eu tô. Cala uma concorrência, cala uma concorrência. Como que é que eu tinha falado? Cala uma concorrência, na sequência, a perdida já joga o pop. Nossa. Na sequência. As peribididas jogando, aí eu falo tipo. As peribididas jogando o pop. Tá ligado? As peribididas jogando o pop. Cala uma concorrência. Vamos ver se vai coisar agora. Vamos ver se vai coisar agora. Onde eu tô cala uma concorrência, na sequência. As peribididas jogando o pop. Cala uma concorrência, na sequência. As peribididas jogando o pop. Esse já eleva pro tipo um white. Um white, um white. Na vira tendência. Pra quem falou que não ia dar olhar onde eu tô. Cala uma concorrência, na sequência. As peribididas jogando o pop. Dentro do copo e bola duas. Tá ligado no canso. As peribididas jogando o pop. As peribididas jogando o pop. As peribididas jogando o pop. Tem que cantando esse corre, meu mano pelo cifrão Eu prometi pra minha mãe, eu ia mudar a condição Fazendo uma tomo de assalto, cala uma boca De quem duvidou, fazendo sold out Todas night, lembrando todas as casas de show Nas irrotendência Pra quem falou que não ia dar ela é onde eu tô Cala uma concorrência, na sequência Perimit que eu não vou E se matando não dano, não dá nao Que eu nunca cuida de dar aquele lado Que sempre na casa da massa E quer jogar, muita toda madrugada Pula a janela da puga do pai Só pra ir, do lado pudendo não, não dá E se matando não dano, não dá pra ver Não dá pra mim, eu não sou doido Paca, eu não te perdi Pra quem falou que não ia dar ela é onde eu tô Cala uma concorrência, na sequência Perimit que eu não vou Me tira a calcinha e bota de lado que tem a emoção Tipo o meca dessa bota na minha vida Tempo que eu tô nesse corre, meu mano pelo cifrão Eu prometi pra minha mãe que eu ia mudar a condição A cena não é do amor de assalto, calama a boca De quem duvidou, fazendo sold out Todas night, lembrando todas as casas de show Na circunvidência, pra quem falou que não ia dar Olha onde eu tô, calama a concorrência Salve e salve, rapaziada Vai vendo Irmão, anota isso que cê tá falando, pelo amor de Deus É prazer que vou virar a mente, coisa vai sair É foda, né, mano? A brilha da tendência, pra quem falou que não ia dar Olha onde eu tô, calama a concorrência Na sequência, aquele beat, rap, se não for Tem tudo o papo, vai a duas pedras de gelo Junto com o lança Sabe o que cê faz? Ah, tô ligado, mas eu não faço Eu gosto de ensaiar, vou estar a parada Calama a concorrência Na sequência permite que é pique no flow Penta na pente do trago de quebrado Tem que se amar Tem que se amarra no meu flow Trazera tudo na casa do show Pisa o fofo nesse Nike Bitch me liga querendo conhecer minha paix Faz uns três dias, meu mano, que eu tô com essa vadia na minha barrage Fumando o meu ar Sempre vem ser de gangue gastando o cash por toda a cidade Vai ficar moda, hein? Quando eu coloco a camisa de estampa da Felipe Play E essa vadia se cega quando o meu brilho dá corrente Vem com a minha gang, vem com a minha gang, para na frente Ae, quinta-feira eu vou cortar o cabelo, porque sábado tem clipes Eu tô nesse corre, meu mano, pelo cifrão Eu prometi pra minha mãe Eu ia mudar condição Mas não é nome de assalto, cala uma boca De quem duvidou, fazendo sold out Todas nais, lembrando todas as casas de show Na minha tendência Pra quem falou que não ia dar, olha onde eu tocava Mas concorrência, na sequência Peribit, rapidão, flow Desce na frente, no brato E hoje eu te levo, conduzo pra outra cidade Mano, acaba esse pedaço que cê tem aqui, tá ligado? Aí depois cê já vai ouvir a sua voz Cê já vai pensar rapidão Depois cê já vai ouvir a sua voz Onde eu tô calando a concorrência Na sequência, peribit É pequeno o todo, dentro do copo Ganhar duas telhas de gelo com um N.I.C E o tempo pra mim E o tempo pra mim Aqui, nós temos 3 E o tempo que não dá Onde eu estou com o copo com a concorrência Conorrência, peribit É o tempo pra mim Dentro do copo, eu quero O tempo tá vindo com o N.I.C E o tempo tá vindo com o N.I.C E o tempo tá vindo com o N.I.C Eu não tô brisando nessa parte Eu não tô brisando nessa parte Eu queria que eu mudei um pouco, tá ligado? Não O B.I.C O B.I.C Aqui tem Um minuto Ah, da live? Acho que já vai ainda Peraí, como que vem aqui? Só apertar no vermelho aí 74 minutos Já é uma hora, né? Uma hora e vinte É Uma hora e dez Quantos minutos? Mas vai continuar até o final ou que ele vai pregar? Ah, vai ter que final, né? Porque começou, né? Começou até que tá final Então já deu mais de uma hora? Aham Caralho, mais de uma hora live, pê Esqueça, papai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você é mal, irmão? Ostrasse, é louco? Mais de uma hora, hein? Vai pedir mais de dois e três gramas no produto que eu adicionei em todos Você não pode pegar o B.I.C Oi? Você não pode pegar o B.I.C E aí, nós virou tendência Pra quem falou que não ia dar olha onde eu tô Cala uma concorrência Na sequência Peribit, que é Pix, no Flu Deixa eu ver, cuzão De novo, irmão Fazer melhor, né? É Nós virou tendência Pra quem falou que não ia dar olha onde eu tô Cala uma concorrência De novo, irmão Deixa até concorrência Vou gravar até concorrência Vai gravar até concorrência Nós virou tendência Pra quem falou que não ia dar olha onde eu tô Cala uma concorrência Na sequência Peribit, que é Pix, no Flu Nós virou tendência Pra quem falou que não ia dar olha onde eu tô Cala uma concorrência Peribit, que é Pix, no Flu E aí, nós virou tendência Pra quem falou que não ia dar olha onde eu tô Cala uma concorrência Na sequência Peribit, que é Pix, no Flu E aí, nós virou tendência Pra quem falou que não ia dar olha onde eu tô Nós virou tendência Pra quem falou que não ia dar olha onde eu tô Cala uma concorrência Na sequência Peribit, que é Pix, no Flu Onde que é Pix, no Flu Onde que é Smart Fit? Que é Pix, no Flu Onde que é Smart Fit? Peribit, que é Pix, no Flu Peribit, que é Pix, no Flu Peribit, que é Pix, no Flu Não Flu Deixa eu fazer só o finalzinho, irmão Só o finalzinho, gay Ó, na sequência Aí eu só vou gravar Peribit, que é Pix, no Flu Peribit, que é Pix, no Flu Deixa eu ver Não, cuzão Tem que gravar tudo junto, né Mas Não, dá pra gravar só o finalzinho Salva esse daí Deixa eu tentar fazer o melhor Dá pra fazer só o finalzinho Dá pra fazer só o finalzinho Vim cantando, né É É isso mesmo Concorrência, na sequência Peribit, que é Pix, no Flu Já era Peribit, que é Pix, no Flu Deixa eu fazer fininho Deixa eu ver Peribit, que é Pix, no Flu Não, cuzão Não, cuzão Outra Dá mais pra acertar isso Vai Peribit, que é Pix, no Flu Quase, cuzão Deixa, salvo isso É Pix, que é Pix, no Flu Peribit, que é Pix, no Flu Não, cuzão Peribit, que é Pix, no Flu Não, cuzão Deixa eu tentar fazer no Peribit, que é Pix, no Flu Ah, no grave Tá ligado? Peribit, que é Pix, no Flu Mais uma dessa Eu acerto, cuzão Peribit, que é Pix, no Flu Você fez com as duas Tipo, uma grave e uma fina É, então, acho que eu Faz os dois A grave e a Buda Vai ficar foda É, isso mesmo Deixa eu fazer Pode apagar, irmão Então, esse finalzinho Deixa eu fazer de novo Peribit Peribit, que é Pix, no Flu Peribit Peribit, que é Pix, no Flu Mas virou tendência Pra quem falou que não ia dar Olha onde eu tô calando a concorrência Não sei o que Pô, você é louco O bago estourou, fio Pode deixar essa Só vou fazer uma fininha Só não pode gravar a tela Isso não vai atrás Gravar a tela e postar no YouTube Pra que uns dias Você vai ver, vai de lá, porra Peribit, que é Pix, no Flu Ficou a chave? Deixa eu ver como que ficou Deixa eu ver Quer fazer mais uma? É, fininha, né? Aí eu Peribit, que é Pix, no Flu Agora ficou chave Deixa eu ouvir nas caixas, irmão Então, vem, eu tô com um kit Nós virou tendência Pra quem falou que não ia dar Olha onde eu tô Cala uma concorrência Na sequência Peribit, repit, não Flu Deixa eu ouvir só mais uma vez Vamos fazer o seguinte Já tá pronto, já finalizar Ele canta Como eu falei, rapaziada Fizemos aí começo, meio e fim, certo? Obrigado a todos aí Pelo carinho Salve aí, professor Vai lá, senhor Em breve, em breve nos cinemas Em breve, aguardem nos cinemas Na sua velhinha aí, ó Pega a visão, hein? Piso fofo nesse Nike Bitch me liga querendo conhecer minha party Faz uns três dias, meu mano Que eu tô com essa vadia na minha laje Fumando o meu ar Você vive em set gang Gastando o cash por toda a cidade E se você também Quando eu coloco a camiseta Estampada, Filipe Play E essa vadia se cega Quando vê o brilho da corrente Vem com a minha gang Vem com a minha gang Me para na frente Te guardou, zoopo abaixo Dá segura e cê já é o leite Porque eu tô nesse core Meu mano pelo cifrão Eu prometi pra minha mãe Que é o amor da condição A cena, mas não morre a salto Cala uma boca De quem duvidou Fazendo sold out Todas Nike Lembrando todas as casas de show Nós virou tendência Pra quem falou que não ia dar Olha onde eu tô Cala uma concorrência Na sequência O pirâmide repita o flow Série ouro, mano Série ouro Começo, meio, fim Certo, rapaziada Obrigado a todos pelo carinho Tamo junto, certo, mano Um enorme abraço Família Série ouro Tamo junto, família Esqueça, babies